Antes, pra eu... Tá? Certo. Entrou já? Deixa eu perguntar meus colegas aqui se já começou. Eu tô mandando pra você a mensagem. Falta um minuto pra o horário que tinha sido programado, marcado. Eu tô escrevendo aqui pros meus colegas, vou aproveitar e falar aqui também, pra ver se eles me confirmam, porque eu estou sem ver o YouTube se tá transmitindo. Ah, beleza, pronto, começamos. Então, vamos lá. Sete horas, exatamente. Eu quero agradecer a Eduardo, inicialmente, pela presença, pela oportunidade de poder falar da pesquisa, e vocês vão ver que é uma pesquisa muito interessante, muito pertinente pra o tempo que nós temos vivido, e também uma pesquisa cujo método nós estávamos falando aqui na sala interna, e que o método é uma inspiração pra que nós pensemos formas de pesquisar a cidade, de entender a cidade, de interpretar a cidade, na condição de... parte desse universo acadêmico. Então, agradeço a Eduardo, agradeço a todas as pessoas presentes, e eu queria apresentar um pouquinho o que é esse projeto Cidades Invisíveis. é um projeto que nasceu dentro do grupo de pesquisa MESCLAS, que é o grupo de pesquisa em Memória, Espaço e Culturas, que é coordenado pela professora Thais Fernanda, que, por sua vez, esse grupo de pesquisa nasceu dentro do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, o SECULT, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o FRB. E a ideia desse projeto Cidades Invisíveis, o título é inspirado no livro de Ítalo Calvino de mesmo nome, e foi uma ideia que nasceu em nossos diálogos, e, sobretudo, com os professores que compõem o grupo, que eu quero citar também a professora Valesca Martins, o professor Sérgio Martins, o professor Jorge Luiz, e o professor Adriano Dantas, que compõem também esse grupo de pesquisa, que temos reunido periodicamente para debater cidades por diferentes pontos de vista. E a ideia do Cidades Invisíveis consiste em trazer as cidades que o Ítalo Calvino narra, que são cidades imaginadas, cidades que não existem concretamente, mas ele constrói narrativas a partir de metáforas para se perceber a cidade dentro de diferentes ângulos. E a cidade que eu queria trazer hoje é A Cidade e a Memória, que ele dá o nome de Zaira. Esta cidade é, como disse, uma cidade que não existe concretamente, e certamente por isso Cidades Invisíveis, é o título do livro, e é uma cidade que eu vou ler daqui a pouquinho um trecho pequeno, um parágrafo pequeno, para que a gente pense um pouquinho nesse modelo, nessas narrativas sobre a cidade de Zaira, a partir de diferentes pontos de vista. Hoje a gente trouxe o Eduardo para falar sobre a pesquisa, a pesquisa dele, que é uma pesquisa muito interessante, como eu disse, e uma vez por mês nós vamos fazer isso, nós vamos trazer outros pesquisadores de diferentes áreas que estudam espaço, que se interessam pelo espaço, com outras cidades, gerando essa conexão entre a metáfora, entre a literatura e a pesquisa empírica. Então, Eduardo, que é professor da UFBA, professor titular da UFBA, ele tem doutorado e pós-doutorado pela mesma universidade, na área de arquitetura e urbanismo, e professor de arquitetura e urbanismo. Ele tem experiência na área de arquitetura, com ênfase em história, teoria da arquitetura e urbanismo, e eu me atrevo a fazer um jabá, um merchandising, a respeito do grupo de pesquisa que é coordenado por Eduardo e por Marcelo Troi, que é um grupo de pesquisa muito interessante, que eu tenho estado muito feliz em frequentar, e tenho aprendido muito, que estuda-se essa relação entre o espaço, sexualidade, corpos dissidentes, identidades de gênero, que eu cedo a Eduardo, que, por gentileza, de repente, faça esse merchandising com mais propriedade, em momento oportuno, você fique à vontade, por favor, para falar coisas que, porventura, você tem feito, que você julgue necessário. E, tendo apresentado, eu queria que leia, então, um trechinho pequeno da cidade de Zahira para, a partir de então, a gente pensar um pouquinho em possibilidade de relacionar essas metáforas, esses signos ao que Eduardo vai apresentar. Diz Ítalo Calvino, a cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui das recordações e se dilata. Uma descrição de Zahira, como é atualmente, deveria conter todo o passado de Zahira. Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém, como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos para-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento riscado por arranhões, entalhes e esfoladuras. O que Ítalo Calvino propõe pensar a cidade, trazendo essa ilustração da cidade de Zahira, é a cidade a partir da experiência, entender a cidade pelo contato, pela relação tátil com o espaço. E a cidade é invisível porque ela é difícil de se narrar, ela é difícil de ser transformada em narrativa, mas ela é puramente experienciável. Como eu disse, conversávamos agora há pouco, Eduardo e eu, sobre o método que ele utiliza, que eu acho que é uma inspiração para a gente, porque ele dispõe o seu corpo e dos seus monitores na condição de pesquisador em contato com os corpos que são os objetos de pesquisa, os sujeitos de pesquisa, e trafegam em ato de errância pela cidade nessa relação com os demais sujeitos, nessas sinergias e nessa percepção sobre como é ser outro sujeito e experienciar essa cidade a partir de diferentes corpos e diferentes subjetividades. Então, eu queria, então, sugerir que vocês explorem bastante o que o Eduardo tem a nos mostrar e na dinâmica o Eduardo vai ter entre 20 e 30 minutos para a apresentação. Logo em seguida, eu vou tentar ficar de olho aqui no chat, desde já peço desculpa porque eu não sou muito, não tenho uma grande familiaridade com tecnologia, mas eu vou ficar de olho aqui para tentar extrair questionamentos e trazer aqui para a discussão. Daqui a pouquinho vai ser liberado o link para as pessoas que quiserem solicitar certificado, tá? Eduardo, eu passo a palavra para você. Você pode também colocar a sua apresentação do PowerPoint, que aí eu saio de cena e fica você e a apresentação para o nosso YouTube espectador. Tá, ok. Daqui a pouco eu coloco... Você me escuta? Posso, sim. Daqui a pouco eu coloco a apresentação, quando começar diretamente nela, né? Eu queria agradecer, antes disso, ao convite a vocês, da UFRB, a esse grupo aí de pesquisa que você faz parte, que tem esse projeto de extensão aí, que eu estou iniciando aqui junto com vocês, uma jornada aí que vão vir várias outras pessoas interessantes também para discutir. Me sinto bastante honrado pelo convite, agradeço demais por essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha pesquisa, do que ando fazendo. Você já me apresentou aí, eu acho que eu não tenho muito, muito a acrescentar, não. Eu acho que é só a gente falar um pouco sobre essa coisa do nosso grupo de pesquisa, né? Na nossa linha de pesquisa, que ela é localizada dentro da UFBA, no IAC. Eu sou professor da Faculdade de Arquitetura, mas o grupo é coordenado lá no IAC, no CUS, né? No Núcleo de Cultura e Sexualidade, Gêneros e Sexualidade, lá do IAC, coordenado pelo professor Leandro Collin. E a gente, eu e Marcela, a gente coordena essa linha, juntando um pouco aí nossos interesses de pesquisa também, e trazendo aí, eu puxando bastante para o campo da arquitetura e do urbanismo, né? Essa discussão sobre corpo e cidade, corpo e espaço, a produção do espaço a partir do corpo, e toda uma relação política existente aí, tanto na produção do corpo, e o reflexo disso na cidade, e a cidade que reflete nesse corpo também. Então, é essa simbiose aí que me interessa e que me faz desenvolver pesquisa já há algum tempo, desde o meu mestrado, que eu trabalho com essas questões de gêneros e sexualidades no espaço público da cidade, né? Então, me interessa muito essa produção do corpo fora da norma, cis-heteronormativa, a cis-heteronorma, né? Então, acredito nisso numa potência muito grande para o campo, principalmente, da arquitetura e do urbanismo em que estou, porque pouco desenvolve, pouco trabalha com essas questões, né? Mas que, ultimamente, várias coisas têm aparecido, vários grupos de pesquisa trazendo essas questões para o campo da arquitetura, e vai se alimentando cada vez mais essa discussão, enriquecendo essas abordagens, né? Como você mesmo falou, Rony, sobre essa questão do método, acho que eu vou falar um pouco isso na pesquisa, mas é interessante o relevo que você traz a isso na sua fala, porque é realmente um método de pesquisa bastante específico, pouco praticado no campo da arquitetura e do urbanismo também, esse método de você se colocar em campo e você narrar a partir da experiência, não sua, mas sua e dos sujeitos que lhe interessam, né? Nessa copresença, eu acho que é algo extremamente importante do meu pensamento metodológico enquanto pesquisador e a copresença tanto escutar esse outro que me interessa, produtor do espaço, como sentir junto com ele essa cidade em que ele percorre, em que ele vive. Então, o se colocar a experiência do pesquisador junto com a prática do sujeito ordinário da rua, para mim, é o caminho metodológico possível. talvez o que eu escolhi também para criar pensamentos e narrativas sobre a cidade, porque, como você mesmo disse, é extremamente difícil fazer narrativas sobre a cidade, né? E, trazendo um pouco a conexão com os Cidades Imaginárias, ou Cidades Invisíveis, do Calvino, é um livro sobre imaginários, imaginários de cidade, sobre a imaginação, sobre essa criação de narrativa, a cidade narrada pelo Calvino. Acho que é extremamente importante, que aborda muito a questão da memória também, como é o tema dessa que você trouxe, mas é extremamente importante para os estudos urbanos, inclusive, foi muito importante a tradução desse livro aqui no Brasil, porque ele virou meio febre no campo dos estudos urbanos, justamente por trazer essa importância do imaginário das cidades, das narrativas sobre as cidades, das cidades que podem ser imaginadas e que não necessariamente são as cidades realizáveis, mas que ela cria mundos possíveis, e como esses mundos possíveis, eles servem para nos alimentar nesse entendimento sobre o que é a cidade. Então, eu acho um livro extremamente importante, instigante, e fico muito feliz de saber que esse projeto de vocês tem essa base nesse livro e que nós vamos começar essa fala de hoje partindo dele para pensarmos um pouco Salvador e essa cidade dissidente, essa cidade sexuada, como eu chamo, aqui. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês agora. Está aparecendo, Rony? Está, sim, está ok. Estamos com você e a apresentação. Ok, ótimo. Então, como o Rony no convite me falou sobre essa questão da memória, a memória na minha pesquisa é algo que vem surgindo muito que eu estou tendo que trabalhar com ela, de articular ela no pensamento. Nunca tive intenções na minha época de mestrado e doutorado, nunca tive intenções de trabalhar com memórias especificamente sobre a cidade, mas essa busca por trabalhar com uma história na cidade de Salvador da presença de corpos dissidentes sexuais, é muito importante você se ater com a memória, porque a memória é muitas vezes a única fonte de pesquisa com relação a certos universos na cidade, que são geralmente apagados do imaginário da cidade, da produção sobre conhecimento, da produção sobre narrativas artísticas, sobre a cidade, sobre vários tipos de narrativas. então a gente termina caindo ou no ambiente dos arquivos policiais ou no ambiente das páginas policiais do jornal e se você não quer pesquisar esse mundo via crime, você termina tendo que lidar com memórias, porque são essas narrativas do passado de pessoas que ainda vivem e que trazem ainda nos seus corpos e nas suas narrativas essa existência desses territórios. E eu começo então trazendo aí uma fala de Kayla Simpson, que é uma ativista aqui de Salvador, uma mulher trans, uma travesti, como ela mesmo se chama, prostituta, e hoje em dia é uma mulher bem importante na política pública, coordenadora do Centro de Promoção de Defesa do Direito LGBT aqui de Salvador, é presidenta nacional aí da Associação de Travestis e Transsexuais, e é uma mulher que está com quem eu tenho trabalhado, tenho entrevistado, tenho feito algumas coisas com ela e ela é uma pessoa que viveu em Salvador, chega em Salvador, ela é maranhense, chega em Salvador na década de 80, meados da década de 80 e vai viver o Pelourinho lá nesse ambiente da prostituição, das travestis, nesse ambiente lá do Pelourinho e ela me narrou aí numa live que fizemos aí há uns dois meses atrás, um pouco dessa vivência e eu trouxe aí esse trecho, um trecho de memória dela que eu acho extremamente importante para a gente começar. Ela diz, quando se fala na Rua São Francisco, se falando sobre o Pelourinho na década de 80, quando se fala na Rua São Francisco da 28 de setembro, ali onde está situado o CPDD no Casarão da Diversidade, sempre me vem à memória a lembrança de um lugar de liberdade. Aquela cidade pertencia a gente, ali nós tínhamos de fato o direito à cidade. Aquele era o nosso mundo, aquela era a nossa cidade onde se poderia fazer o que você entendesse de liberdade, porque ali você tinha o bar da pessoa que gostava de beber, tocando música alta e dançando, tinha a moça que vendia comida, tinha o salão de cabeleireiros, tinha o rapaz que vendia maconha, a taba, então estava tudo ali e naquele ambiente, naquela cidade. Aquela era a cidade nossa e aquele era o lugar de liberdade. Com a higienização que teve o centro histórico, esses lugares foram acabando. Naquele momento tínhamos casas de pessoas que morávamos lá, porque, como era um trabalho muito dinâmico, muitas de nós que ali estávamos não queríamos ter trabalho com a casa, tínhamos no máximo uma TV e uma cama no quarto para descansar e o resto do dia era trabalhando, porque o trabalho era muito intenso. Então, eu começo com essa fala de Keila para trazer um pouco dessa memória e dessa história de um pelourinho completamente apagado por políticas públicas de intervenção no espaço, política pública diretamente ligada a essa questão da arquitetura e do urbanismo, mas não só, a gente sabe que as intervenções no pelourinho vão muito além das suas intervenções físicas e estruturais, mas eu trago aí esse território travesti narrado por Keila nessa imagem, uma imagem tirada de um artigo que acabei de escrever com dois alunos do mestrado, Alexandre Pajéu e a Gabriela Pinto, onde a gente criou essa marcação, essa mancha aí laranja, é o Maciel, a área de prostituição bastante conhecida e essa aí presente no imaginário de Salvador, porque Jorge Amado centrou aí muitas das suas narrativas, as imagens de Pierre Verger e muitos outros fotógrafos por aí passaram também, assim como desenhos de Caribe e toda essa gama de artistas que por aqui viveram e passaram que falavam do pelourinho dessa zona de prostituição, a ladeira da montanha também bastante falada, então uma prostituição feminina cisgênera, bastante conhecida e difundida para o mundo, inclusive, que por mais que esteja no imaginário de Salvador, não foi a partir da década de 90, de toda a limpeza higienista que aconteceu nessa região. E essas linhas amarelas aí, essas ruas marcadas, são ruas ocupadas e todas essas quadras aí entre essas ruas, são ruas bastante ocupadas a partir de meados da década de 70, final da década de 60, por casas ocupadas por travestis, por travestis também que lidavam, trabalhavam com a questão da prostituição, por aí, pelas calçadas, praças públicas e boates, aí bares do pelourinho, e que isso não aparece de maneira nenhuma, nem nas narrativas dos artistas, e muito pouco aparece sobre isso nos estudos centrados sobre as transformações urbanas do pelourinho, e é que ela Simpson nos traz aí uma vivência muito clara desse ambiente, de todo o conflito que era, que não era também só, eu tenho uma entrevista com ela enorme gravada, nós estamos editando vídeos de entrevistas que fizemos também para disponibilizar aí da nossa pesquisa, e é claro que esse ambiente não era um ambiente só de festas e de, não, existiam muitos conflitos, existia muita violência policial sobre esses corpos, muita, muita repressão, aí era um local onde elas se sentiam bem porque moravam aí, mas o resto da cidade era extremamente repulsor, mais do que hoje em dia, para as suas presenças, então, eu ando tentando nas minhas pesquisas resgatar um pouco, foi preciso voltar a uma memória dessa cidade para trazer um pouco essa territorialidade dissidente de corpos aí, de sexualidades e gêneros dissidentes aqui em Salvador, né? Eu, na nossa pesquisa, nós fizemos esse mapa com relação aos depoimentos de Keila, temos um site que no final eu vou lançar aí o nome do site que vocês podem acessar com mais mapas a partir do depoimento dela lá no site, né? Aqui nós temos também dois livros que foram referências para a gente catar um pouco história dessa presença no Pelourinho, né? E de todo o processo de higienização que sofreu esse território, que é o livro Travesti, do Dom Cullio, que é aí uma etnografia feita por esse antropólogo norte-americano que vem para cá na década de 80 e mora durante mais de um ano aqui em Salvador e entra em contato com Keila, inclusive, Keila é a ponte do universo externo dele, né? Para, com esse universo das travestis aí no centro, então, é uma etnografia extremamente importante para um registro histórico dessa ambiência no centro da cidade de Salvador e esse outro livro aí da Neuza Maria de Oliveira, é uma sociólica baiana, professora da UFBA, acredito que hoje em dia já aposentada, mas que também traz aí, tem uma abordagem bastante, como posso dizer, complicada do sujeito travesti, porque considera ele no masculino, como se fosse um reflexo da mulher, hoje em dia acredito que esse tipo de leitura sobre os corpos travestis não são levado a cabo, mas, por estudos mais engajados nesse mundo, mas é um estudo que também traz uma abordagem do centro histórico daqui bastante importante, de reconhecimento dessa presença e dessa criação de território desse universo das travestis durante a Iadeca. exatamente o importante desses livros que eu considero é que eles estão narrando exatamente o momento da chegada da intervenção para o turismo, chamada Recuperação do Centro Histórico de Salvador, encabeçada em 1991 pelo governador ACM antigo, o ACM velho. E aí, a partir desses dois livros, nós criamos esse mapa também, que está lá no site, onde em cada ponto desse marcado a gente traz informações dos livros, mapeando mesmo qual era o tipo de vivência, locais de trabalho, locais de vivência, locais de habitação, pontos de bares, pontos de boates, tentando construir essa história dessa presença e dessa formação dos espaços a partir desse corpo aí no histórico de Salvador, isso é algo que a gente está agora na pesquisa desenvolvendo, esse histórico e buscando dentro dos arquivos da UFBA e de vários campos de conhecimento também, mais histórias sobre esse universo aqui em Salvador, a gente vê que ele se concentra aí nesse mapa na região do Pelourinho, mas a Barra já aparece, a região da Pituba também já aparece nesses históricos da década de 80 com a prostituição, então a gente vê que a prostituição já tem uma certa raiz nessa cidade, prostituição travesti, a presença desse corpo travesti aí, já tem uma certa raiz na cidade, aí, porque ainda hoje é possível constatar também na Pituba, na Barra, essas presenças, né, na Pituba e no centro mais, inclusive, que na Barra, hoje em dia, está bem escasso, a travesti, pelo menos. E aí eu acho que é importante, até pensando aí na questão metodológica que o Rony levantou, essas metodologias, distintas metodologias de trabalho, né, esse trabalho com a memória do passado, né, de décadas atrás, aí, trazendo isso para marcar a existência e criar imaginários e narrativas sobre esse mundo em Salvador, a partir de livros, de leituras, né, que é a que a gente está, e também de depoimentos de pessoas que viveram esses ambientes aí, mas tem também uma abordagem extremamente presente à minha pesquisa. Eu trabalho muito com essas abordagens do presente, a cidade contemporânea, né, a cidade vivida, e eu acho que é aí onde entra mais esse método de pesquisa da minha iserção em campo, da minha participação junto com os sujeitos em pesquisa, né, e eu digo aí essa cidade sexuada, né, o que eu busco conhecer, criar narrativa sobre, criar conhecimento sobre, para tentar transformar esse conhecimento em bases para a construção de políticas públicas, de reconhecimento e de defesa de espaços, defesa da cidade ocupada por essas pessoas, então, pensando nisso, no aparecimento em público do corpo dissidente enquanto um ato político, da criação do próprio corpo, assim como da criação do espaço, né, criador de territórios, esse corpo, então, o corpo, o corpo politicamente construído, é, rebate numa cidade que tem a política da existência desses corpos como a base da sua criação, né, a minha pesquisa até hoje está centrada muito no centro de Salvador, onde essa presença é bastante constante, né, e aí, centrando hoje em dia narrativas do passado com a narrativa do presente, né, e aí, nessa ideia da narrativa do presente, que eu também estou desenvolvendo, eu busco encontrar aí essas marcas desse corpo no presente dessa cidade, e a cidade também nesse corpo, né, que circula e que perambula por essa cidade, e aí, então, nesse processo de uma pesquisa mais contemporânea da cidade vivida por mim, por esses corpos hoje, é, eu me deparei aí num projeto de extensão também que fiz com os alunos lá da, da, da FAO, da Ufiba, né, era uma intenção de mergulhar no centro de Salvador com nossos corpos, com nossas vivências, em busca de, de encontrar os subsídios dessa territorialidade dissidente, né, encontrar os corpos, encontrar também a materialidade desses corpos nessa cidade, e com nossas deambulações, nossas derivas, nossas perambuladas pela cidade, a gente, a gente percebeu com esse corpo atento à produção do espaço, ao espaço que nos circunda, né, é que a arte urbana, ela, no centro da cidade, ela é bastante presente, bastante frequente, né, e a questão da dissidência sexual, ela está bastante expressa em artes urbanas no centro dessa cidade, então, esse corpo dissidente, ele marca, com a materialidade da arte também, muitos dos muros, dos postes, dos, dos, é, mobiliários urbanos do centro dessa cidade, né, e aí nós fomos catando, tirando fotos aí dessas, dessas artes, encontramos, depois entramos em contato com os artistas, os que conseguimos encontrar, né, encontramos, esse é o trabalho Oriente-se, um lambi-lambi aí do Alex Igbo, é, uma, uma pessoa não binária, também de Salvador, onde ele faz esse trabalho aí, dessa, esse jogo com a imagem e a palavra, né, onde ele transmuta aí, esse ícone do símbolo do masculino feminino, fazendo aí a inversão e chama isso de Oriente-se, né, essa arte que está espalhada por Salvador em vários lugares, no centro da cidade bastante também, várias dessas imagens são tanto as nossas do grupo de pesquisa, quanto os próprios artistas que nos enviaram também, é, aí esse lambi aí também, nosso, nosso amor, sapatão, grite, isso era um lambi de, de anúncio de uma exposição de duas meninas, Thalita Andrade e Roberta Nascimento, né, que estavam fazendo uma exposição sobre o seu relacionamento, dez anos de relacionamento, que moram nesse portãozinho aí verde, nesse portão de grade aí verde, aí no fundo é a entrada de um prédio, no térreo é o apartamento delas, elas estavam comemorando os dez anos do seu relacionamento, é, com uma exposição de suas fotografias, das cartas que trocaram, de objetos que se deram uma à outra, e expondo tudo isso em sua casa, abrindo a intimidade dos seus lares, e espalharam pelo centro, na região, em torno da sua casa, né, esses, esses lambis aí, é, de anúncio do próprio, da própria exposição, além dessa exposição também, está na internet, anunciado em todas as outras redes virtuais também. Isso, a própria Thalita também é uma grafiteira, é, com um discurso bastante feminista, aqui de Salvador, ela traz, é, sempre esse personagem que ela grafita, né, que ela chama de luto, um corpo feminino, é, um corpo nitidamente dissidente, tanto nos gestos, quanto na própria, é, estrutura do corpo, com essa cabeça coberta, uma espécie de burka, também, onde ela traz sempre essa, nas suas pinturas, essa, essa, esse imaginário feminino, né, de um feminino fora das normas sociais que o, que o sustenta, né, é, e aí um outro trabalho, os lambes, os grandes lambes, do, do Luiz Antônio Sena Júnior, que é um ator daqui, performer também, é, ele traz esses lambes de dois por dois, são enormes, e prega isso na cidade, de imagens, de carícias dele, com o seu companheiro, com o seu namorado, é, imagens super bonitas, poéticas, é, onde ele espalhou isso pelo centro da cidade também, ele é morador do centro da cidade, então, vive muito por essa região, era importante para ele, colocar essas imagens dele, por onde ele transita, para sentir, isso no corpo dele, né, como é que isso reverberava no corpo dele, e ele faz essas intervenções, são várias, e aí eu falo um pouco dessa, dessa questão da, do corpo que marca a cidade, né, essas artes são marcas, são marcas desses corpos na cidade, esses corpos dissidentes, mas essa cidade também que marca esse corpo, essa imagem aí do lamb dele, né, essa imagem dele sozinho, inclusive, com o nome do trabalho lá, escrita é só amor, aí do lado esquerdo, né, é, e essa outra imagem que a gente traz aqui, é o zoom na testa dele, onde está escrito só bala, logo do lado do é só amor, é, que é o título do trabalho dele, né, a gente vê a interferência dessa cidade sobre esses corpos também, nesse tipo de atitude, fica muito claro, né, e aí, um outro lamb dele também, do lado do âncora do Maruja, onde tem esse pessoal aí na calçada, é um bar, é, 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 um dos principais tradicionais bares LGBT aqui de Salvador, né, ele pregou aí nesse, nesse muro cego, é, esse cartaz, e a gente vê também a intervenção sobre, a intervenção da cidade sobre a imagem, exatamente no encontro das duas bocas, duas silhuetas, né, no encontro dessas duas, dessas duas bocas, o rasgo, a violência, né, expressa aí sobre essa, essa, essa expressão de afeto, aí, da imagem, né, aqui um outro trabalho também, uma pichação do Cleper Reis, aí, Coelindo, que era também uma publicidade dele, da exposição que ele fez no Ikeba, no Goethe Instituto, né, que se chamava Coelindo, toda uma narrativa histórica dele, a partir da, uma narrativa a partir do seu cu, e, é, e ele chama a exposição de Coelindo e saiu pichando pela cidade essa frase, é, e nós encontramos também bem próximo aonde estava ali o Acura do Marujo, essa, essa pichação dele aí, nos muros da cidade, né, então, é muito presente essa expressividade dissidente sexual na produção do espaço da cidade de Salvador, do centro da cidade, então, além de vários bares, boates, é, 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 saunas, é, é, cinemas, é, é, direcionado diretamente ao público LGBT, QIA+, de Salvador, né, nós encontramos também essas materialidades mais efêmeras, além da própria presença do corpo, né, que é aí esse ponto que eu vou trazer agora, esse último ponto na apresentação, que é exatamente, é, o que a gente percebeu muito nesse, nesse projeto de extensão e agora de pesquisa que a gente vem desenvolvendo, essas parcerias com esses corpos dissidentes da cidade, principalmente com os corpos transexuais e travestis, é essa, essa narrativa sobre a violência do caminhar na cidade de Salvador. são corpos que muitas vezes se limitam a caminhar durante o dia na cidade, quando caminham tentam ser o mais breve possível por causa da, do nível de violência que sofre, das piadas que recebem, das agressões que muitas vezes passam, então, é, nós percebemos que esse, que esse ato de caminhar é um ato extremamente é, poderoso e importante politicamente para essas existências na rua e nós conversando com essas pessoas, nós convidamos essas duas parceiras da pesquisa que é Abigail Lopes e Malaika S.N. Abigail Lopes é uma mulher trans, artista aqui da noite de Salvador, também, Malaika S.N. é uma drag queen, se diz não binária, também na sua existência, Iago Bruno e Lucas Castro são dois bolsistas, são dois alunos da, 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 da faculdade de arquitetura que estava conosco na, na, nesse projeto de extensão e nós, nós, então, decidimos fazer caminhadas com elas, com as meninas, né, com Abigail Lopes e Malaika, sempre com parceria de alguns dos estudantes para que elas fossem conversando, naturalmente, por essa caminhada durante o dia no centro de Salvador e nós iríamos, então, de longe, éramos quatro pessoas com câmeras e zooms, aplicando os zooms aí nessa câmera para ficarmos longe deles e registrando essa cidade que é sendo criada, marcada por esse passar desses corpos na cidade e também como essa cidade interfere na presença desses corpos na cidade. aí está Abigail e o Iago no início dessa caminhada, né, pelo centro da cidade, uma caminhada corriqueira, os dois também pessoas comuns no espaço público da cidade, né, a rua de Salvador bastante cheia de gente um dia de semana lotado aí e não demora a gente perceber os olhares, a interferência dessa cidade nesse trajeto, né, os corpos nitidamente começam a marcar essa presença principalmente da Abigail na cidade, nas imagens vai ficando claro como isso aparece, como esse território é imediatamente delimitado por essa presença na cidade, nessa imagem é muito clara também, né, o quebrar do pescoço desse sujeito, desse rapaz aí na esquerda da foto, essa senhora que chega a questionar com o olhar essa presença no espaço público, o próprio gesto da mão na cintura traz a inquisição dela sobre essa presença, né, se a gente presta atenção na imagem, lá no fundo tem uma mulher de vermelho também que questiona também a presença da Abigail no espaço público da cidade, esse senhor bastante, bastante, com um olhar bastante pacífico, guiado a Abigail, mas mesmo assim é uma flechada que mostra que a sua presença não passa despercebida e nem em colume, né, no espaço público, aí é o encontro com Malaika, Malaika vem saindo, nós nos encontramos no espaço de cinema ali do Glauber Rocha e logo na saída ela leva aí uma flechada de olhar e uma certa rejeição com a própria expressão, né, no caminhar, ela, a gente conversando depois sobre esses trajetos, aparece muito na narrativa as piadas que vão escutando, né, a Malaika tem uma certa presença bastante inusitada, né, ela tem uma personagem muito marcante da noite aqui de Salvador que ela leva para o espaço público aí, porque pedimos a ela que ela fizesse isso, naturalmente ela não anda assim na cidade, mas nós queríamos entender, ver essa intervenção na cidade, essa presença, né, essa mulher, essa senhora que entra, que vai entrando aí na loja é alguém que olha para elas e comenta alguma coisa também dessa presença delas duas, né, e aí elas seguem no caminhar, o rapaz de macacão e camisa amarela é o Lucas, aluno da faculdade, esse rapaz de sorte amarelo também, blusa preta, comenta, solta algum tipo de comentário com relação à presença dessas pessoas e aí elas seguem, né, causando total admiração, é incômodo muitas vezes por onde passa, a vendedora da loja lá no fundo da loja também questiona essas pessoas na rua, né, a conversa dela com a vendedora bacarajé, aí é uma abordagem ao contrário, uma senhora que a recebeu super bem e super elogiou a estética dela na rua, né, aí ela, as caminhadas e aí o último ponto final onde nós marcamos de nos encontrar e conversarmos um pouco dentro do bar caras e bocas que eu teria várias narrativas também para trazer dele aqui, mas não sei como está meu tempo, mas foi isso, Rony, que eu preparei aqui para esse debate nosso, para a gente conversar um pouco sobre essa cidade, sobre essas existências, aí temos esse site onde nós estamos compartilhando, ele está em constante construção, mas onde já está aparecendo alguns excertos aí da nossa pesquisa, e aí também tem contatos nossos, tanto pelo site, como pelo meu e-mail, que quem quiser o interesse, é só entrar em contato para conversarmos. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, Rony, você está por aí, eu não escuto nada, está tudo mudo. Aqui estou. Quanto tempo eu gastei, tudo bem? 40 minutos, assim, o ideal, foi de um pontualidade britânica. Ah, não, você disse que era 20, foi o dobro do tempo. Não, não, desculpa, 40 minutos, não, foi 35 minutos, porque eu tenho tempo de fala, de abertura e tal, mas foi um tempo super satisfatório, deu vontade, assim, de ver mais, né, mas, dado a essa coisa do formato à distância que não se recomenda prolongarmos tanto, a gente tem de estabelecer um teto de tempo. eu queria só fazer alguns comentários, surgiram algumas perguntas aqui no chat, algumas perguntas interessantes, daquelas que eu consegui capturar aqui, mas eu queria fazer só um comentário a respeito da sua pesquisa, Eduardo, nós temos visto aquela ideia de cidade modernista, cidade que foi linearizada, higienizada, e foi uma higiene pensando em termos orgânicos, né, mas também foi higiene em termos sociais, essa cidade, esse modelo de cidade iluminada, controladora, né, e nós vemos isso, assim, pensando nesse contexto mais recente, eu não quero, não tenho como não chamá-lo de pós-moderno, mas independente do que ele seja, é um contexto que carrega algumas características, algumas peculiaridades, né, a gente vê que é uma cidade cada vez mais posta ao dispor corporativo, ao dispor do mercado, né, inclusive, muito frequentemente as identidades, as expressões sexuais minoritárias a respeito da questão gay, LGBT, às vezes, muito frequentemente apropriada pelo mercado, convertida em segmento do mercado, os bairros gays, como, inclusive, nós estudamos no grupo de pesquisa que você coordena, muito frequentemente se tornam espaços de novas formas de segregação, né, que existe uma hipernormatividade e de normalização a partir de novos pressupostos e, pensando nesse contexto atual e esse cenário que 2020 trouxe, né, que nos não inevitável não pensarmos nas cidades a partir de um certo pessimismo, eu queria te perguntar a respeito dessa cidade de hoje, a respeito desta configuração tão cruel de exclusão, né, de adjeção de corpos, de precarização de espaços que são destinados a esses sujeitos que são excluídos, eu te pergunto, há esperança, assim, quais são os potenciais que este formato de cidade hoje aponta, assim, como brecha, como possibilidade de desestabilização desse sistema, como resistir, como existir nessa configuração? É, Rony, a pergunta se há esperança, eu acredito que há sim, porque a isenção do capitalismo, da força do capital, ela não é da pós-modernidade e ela vem de bem antes e esses corpos resistem, esses corpos estão aí, as cidades, elas continuam sendo criadas por esses territórios a partir dessas vivências e dessas existências. Você toca num ponto muito importante sobre essa ideia corporativa, né, hoje em dia tem estudos, inclusive, que falam de cidades corporativas e nós temos muitas cidades criadas, ou então, às vezes, bairros inteiros financiados por empresas privadas, e criando verdadeiros clusters de proteção, né, com o discurso da segurança pública e de toda essa um discurso higienista também, muitas vezes de limpeza do que existe para colocar uma outra população, né, hoje em dia com o nome de gentrificação, o que também não é novo, né, porque se a gente pensa nas políticas higienistas do início do século XX no Brasil, ela tinha a mesma ação social que a gentrificação tem hoje, né, só que hoje em dia existe essa participação, né, muito presente da iniciativa privada junto a ações públicas, né, as chamadas PPPs, parcerias público-privada entre o Estado e as iniciativas privadas que muitas vezes financiam esses ambientes aí desenvolvidos para o turismo, para o fluxo econômico, financeiro da cidade, né, e que muitas vezes é, é, ignoram vidas presentes ali, vidas passadas que já vêm há anos, há décadas, às vezes séculos, ocupando esses espaços e que não está no público alvo, né, no público na, no público da vertente econômica para quem esses espaços estão sendo projetados e fabricados, né, então, eu não, eu não acho que, por mais que essas parcerias público-privada, essa essa inserção do, 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 do mercado privado na produção do espaço seja muito constante hoje em dia, muitos planejamentos vinculados a isso, que só funcionam via essa inserção muito forte da iniciativa privada na produção do espaço e sem, e sem uma fiscalização, sem uma política pública controladora, porque não é, poderia ser extremamente interessante termos a iniciativa privada na produção das cidades, até porque poderia ser investimentos que desoneraria o Estado e transferiria isso com 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 empresários e pessoas que estariam lucrando também com aquela transformação do espaço, mas a questão é que muitas vezes os nossos políticos e os nossos empresários são o mesmo grupo e não existe fiscalização por meio do Estado para controlar os abusos da iniciativa privada, as políticas, tem uma fachada de políticas sociais e não se aplicam, não temos Estados que controlam, que realmente tem políticas sociais responsáveis e que implementam nessas regiões, então terminam Estados ficando subserviente ao interesse privado, de empresas privadas que muitas vezes projetam esses espaços, assim como gerenciam ele por uma concessão de muitas vezes 25, 30 anos porque realizaram melhorias infraestruturais nessas áreas. Então, o problema não é especificamente a parceria com o privado, é a falta de fiscalização, é a falta de um Estado realmente defensor dos direitos sociais para minorias e aí questões de classes, raça, em uma cidade como Salvador, a questão de raça é extremamente marcante de todos esses conflitos, então tudo isso nos faz crer que a resistência ela é constante, não lhe diria que ela vai acabar de maneira nenhuma, ela vai continuar, esses territórios vão continuar acontecendo em resistência e as lutas é isso aí, estamos no mundo é para lutar e precisamos encontrar forças, esses territórios precisam encontrar forças em outros ambientes, os ambientes da universidade, o ambiente da produção artística, os ambientes que produzam conhecimento imaginário sobre esses territórios para que eles sejam reconhecidos e entrem nas histórias dessas cidades e façam parte desse, de uma luta por políticas públicas mais interessantes para que eles existam. Ok, muito obrigado, Eduardo. Eu tenho aqui duas perguntas de duas colegas nossas lá do Secult, na UFRB, que é a professora Thais, pergunta para você o seguinte, corpo cria território e território cria o corpo? E a professora Ana Teixeira pergunta assim, se o corpo contesta territórios hegemônicos? Eu te pergunto, como? Essas são duas perguntas. Certo, ótimas. Sim, para a pergunta corpo cria território e território cria corpo? Sim, acredito, essa é a base do meu pensamento das minhas pesquisas, é entender justamente a própria produção do corpo enquanto construção de território e do território também interferindo nesse corpo. Isso é muito, eu acho que essas imagens aí mostram um pouco bastante disso, eu tento mostrar isso em imagens, mas é essas imagens a partir dessa territorialidade dissidentes, mas a gente poderia estender isso para muitas outras experiências nossas mesmo, a gente tem um corpo específico se a gente vai, por exemplo, à Avenida 7 em Salvador, se a gente troca a Avenida 7 pelo Shopping Barra ou pelo Salvador Shopping, o nosso corpo é outro, certamente, e isso é outro nos nossos gestos, no nosso respirar, no nosso olhar, em tudo, no nosso medo, na nossa subjetividade, então, é, 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 o espaço constitui a nossa corporalidade, assim como os corpos também constituem esses espaços, a gente não se comporta dentro do Shopping Salvador do mesmo jeito que a gente se comporta no, 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 nas ruas da Avenida 7, então, e com relação a essa, essa pergunta, o corpo, o corpo contesta território, é, o território, você perguntou o que, Rona, em cima dessa pergunta? O corpo contesta territórios hegemônicos? Eu pergunto como? Ah, e como, né? Eu vou citar aqui um exemplo do estudo meu, que é minha base de estudos mestrado e doutorado, que é de onde eu venho, eu sou cearense, eu venho de Fortaleza, né? E eu, minha base, meu estudo de mestrado e parte do estudo doutorado foi sobre um bairro de lá, de Fortaleza, chamado Praia de Iracema, que, para quem já esteve em Fortaleza, com certeza conhece, um bairro turístico da cidade, meu interesse nos meus estudos sempre foi essa criação do espaço a partir dessa iserção do turismo e como esses espaços são recriados ou reestruturados a partir da sua vida cotidiana pela presença nele de corpos dissidentes, né? E aí, tanto corpos dissidentes sexuais pela prostituição como corpos travestis, gays, assim como também é é perdi um pouco o que eu estava dizendo. Sim, mas o que eu quero dizer com relação a esse bairro é que é um bairro que ele é há cerca de hoje em dia cerca de 30 anos atrás era um bairro habitacional de classe média média baixa assim com algumas comunidades uma comunidade meio tida como favela também uma comunidade mais precarizada chamada Poço da Draga no bairro então um bairro habitacional comum qualquer da cidade mas que tem um passado certo boêmio alguns bares então todo um resgate histórico de memória de uma população de classe média intelectual do Ceará junto aí junta Belchior Fausto Nilo Fagner todos esses artistas que frequentavam esses bares do bairro então no início da década de 90 com essa onda de revitalização que também a mesma que chega aqui no Pelourinho em Salvador chega lá em Fortaleza nesse bairro e transforma do dia pra noite o bairro um bairro residencial num bairro boêmio de turismo é construído um calçadão todas as casas são transformadas em bares e restaurantes boates e acontece basicamente lojas basicamente o que a gente conhece aqui do Pelourinho e isso dura muito pouco cerca de seis sete anos depois se constrói um grande centro cultural nesse bairro e esse centro cultural começa a atrair tudo ao redor dele e a primeira área revitalizada do bairro que é exatamente a frente mar é uma praia o nome do bairro já diz praia de Irassema a frente mar do bairro ela começa a ser a perder o valor econômico porque os bares que estavam ali começam a ir ocupar o centro cultural o ao redor imediato do centro cultural que é mais pra dentro do bairro então é o turismo sexual muito forte no Ceará hoje em dia já menos mais na década de 90 então isso era muito forte começa a ocupar esses bares que foi deixado de lado lá nessa área mais litorânea de frente mar então com cerca de dez anos depois da intervenção do tal transformação em bairro turístico nós tínhamos um território completamente ocupado pelo turismo sexual nesse bairro que era completamente hegemônico da população classe alta de fortaleza média média alta de bares e restaurantes tudo servindo a essa população e nós nós vemos então bares a ser a ser frequentado por muitas pessoas nativas principalmente mulheres nativas aí que trabalhavam com a prostituição o bairro passou a ser ocupado bastante por travestis também nas esquinas mais nas esquinas do que nos bares os bares eram bem heteronormativos né então muitos deles não aceitavam a presença das travestis e elas passavam a ocupar as esquinas do bairro então nós vamos ter aí um corpo totalmente contestando essa territorialidade que tinha sido criada completamente do nada simplesmente apenas da 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 necessidade econômica né da intenção econômica de fortaleza virar um grande polo atrator turístico do nordeste e todo isso que vem por trás dessas políticas então eu acho que o corpo está contestando território hegemônico sempre no no Pelourinho aqui nós temos um bairro extremamente gentrificado mas nós nunca deixamos de ter a prostituta na Praça da Sé durante o dia ela está lá contestando toda aquela política higienista que a liga é criada então esses territórios por isso é que eu digo que o território está no corpo porque ele é criado por essa presença e aí eu trago a Judith Butler nessa teórica que me ajuda muito a pensar hoje em dia que ela que ela vai defender eu até anotei aqui essa essa ideia dela do direito de aparecer em público como um direito como um direito à cidade esses corpos quando aparecem em público eles estão criando já eles trazem na política dos seus corpos da criação dos seus corpos eles estão criando essa territorialidade que é totalmente ligada à política da sua existência na cidade então esses territórios eles são eles têm essa base política como algo fundamental de suas existências por isso que eu digo são são territórios iminentemente de resistência que sempre existiram e sempre vão continuar existindo nós temos Luiz Motti aqui na Bahia que traz estudos sobre travestis em Salvador desde a colônia lá lá encostado nas paredes dos fortes de Salvador cenas dos sodomitas acontecendo no espaço público de Salvador então essa territorialidade está presente nessa cidade sempre esteve e não vai acabar não é a iniciativa privada e toda essa onda do capitalismo aí inserindo sua força e controlando a urbanização os projetos urbanos que vai acabar que vai acabar com essa contestação do território pelo corpo isso inclusive me faz me faz pensar no tempo que nós estamos vivendo atualmente né Eduardo quando a gente pensa no corpo do vírus a gente tem que pensar o corpo do vírus também como o nosso corpo e pensar quais são os sujeitos que se tornam mais na linha frontal de morte né que são exatamente corpos que estão nessa ideia de margem né pensando em a margem como como uma posição territorial essa posição territorial é ocupada por corpos então nessa margem esses são os sujeitos que estão mais expostos à morte estão mais expostos a gente por exemplo muito frequentemente nós pagamos para não ter que ir à rua mas existe um sujeito que é pago para pegar a bicicleta e pegar o nosso alimento e encarar portanto tornar o seu corpo exposto aos intempéries e a possibilidade de contrair vírus ou seja lá o que for para que nós não precisemos passar por isso então existe um elemento corporal que se materializa nessa nessa perspectiva né que você que você menciona eu acho assim quando você fala de corpos na rua me lembra também esse texto de Butler né o corpos em aliança e que é bem isso o lugar de contestação é a rua né nós não podemos prescindir da rua abrir mão da rua ali está um lugar de contestar o direito de visibilidade como é como é por exemplo seus sujeitos de pesquisa eles vão ser tracejados por olhares olhares de reprovação olhares que contêm discursos né mas eles esses corpos precisam de estar ali pelo direito de aparecer pelo direito de dizer eu esse espaço é público e portanto me é de legítimo direito ocupar ou expressar as subjetividades por meio dessa textualidade que é meu corpo né então eu acho que isso é muito interessante eu acho que eu digo e repito esse pra mim é o o elemento que mais me chama atenção na sua pesquisa é a forma como você sai do gabinete sabe a forma como você estuda os sujeitos a partir de um ângulo que é um ângulo físico e é um ângulo também que perpassa por ângulo discursivo então eu acho que isso é algo que nós precisamos aprender e pôr em prática na condição de pesquisadores eu acho isso importante e eu dizia não eu diria não só físico mas subjetivo também eu acho que tem uma carga subjetiva aí que é importante a gente trazer que me coloca em cena totalmente nas minhas pesquisas também e entendermos toda toda uma 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 parceria uma comunhão aí é isso porque esses territórios eles são criados sempre com muita comunhão dessas pessoas principalmente quando você quando você aí você citou bairros que são criados para a população gays principalmente homens gays nesses gêneros bem sucedidos e aí com milhões de bares e verdadeiros guetos de classe média alta para para uma população bem economicamente né e que é muitas muitas vezes reproduzindo o individualismo da vida né essa vida totalmente centrada no individual e pensa no seu bem-estar e da sua comunidade ali que todos são bem como você e que cada um está vivendo na sua casinha individualmente mas se a gente sai desse ambiente é é classe média dos gays é é e cai num ambiente mais popular dessa população e aí é insere não só a população gay como a população travesti transsexuais que muitas vezes são expulsas de casa desde muito jovem que tem que encarar a rua como condição de vida porque não tem não tem apoio familiar não tem não tem emprego não tem então a gente vai ver que existe uma comunhão nessas existências é uma uma ajuda mútua uma uma comunidade mesmo um espírito de comunidade que é construído com o seu vizinho com a com a companheira que tá na esquina com a outra com quem você vai trabalhar junto e que mora junto que dividem casas pra poder morar agora a minha pesquisa a gente tá tentando emergir nessa questão das casas coletivas das das travestis transsexuais aqui em Salvador porque é é são territórios realmente coletivos da vida compartilhada da vida que é construída em conjunto que não 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 tá não é gerida por esse pensamento totalmente neoliberal e capitalista do individualismo que cada que cada vez mais a gente tá tá mergulhado neles então esses territórios de resistência na cidade eles trazem ainda essa existência comunitária muitas vezes e isso é muito importante para a existência coletiva no espaço do espaço urbano isso isso é isso é firmador de muitos desses territórios nas cidades né em que vivemos então por isso um respeito que tem que ter eu me eu falo mais diretamente com essa criticando essas intervenções urbanísticas que sou arquiteto urbanista né professor da universidade de arquitetura e urbanismo vejo meus alunos encantados com esses projetos megalópolis megalómaníacos de grandes museus e grandes arquitetos de traços e tecnologias e não sei o que e totalmente alheios ao onde esse lugar vai sentar onde esse monumento essa escultura arquitetônica vai sentar e o que ela vai causar então esse é um problema muito sério porque a gente o campo da arquitetura ele muitas vezes constrói esses objetos muitas vezes como objeto de arte que é descolado cai feito um disco voador em certos territórios e ali fica a cargo aquele território fica a cargo de políticas públicas extremamente higienizadoras e gentrificadoras daquele espaço então na minha concepção eu enquanto professor de arquitetura eu tento sempre trazer para eles essa discussão sobre a produção política dos espaços a partir dos conflitos sociais porque se a gente não entende a cidade a gente vai sempre intervir sobre ela de uma maneira pensando a arquitetura enquanto objeto e não enquanto uma peça de um quebra-cabeça onde ele aonde ele entrar ele vai interferir num sistema muito mais complexo do que só a criação da forma do objeto que ele está ali desenvolvendo né que é considerar esse caráter invisível da cidade que perpassa por subjetividades que não se que nesses jogos é e aí muitas vezes é isso é invisível mesmo porque as pessoas muitas vezes não participam desses ambientes e não se interessam não pesquisam não vão atrás e é como você diz arquiteto é profissional muitas vezes de gabinete por isso a importância da metodologia do campo mesmo de meter o corpo e saber lá porque arquiteto muitas vezes projeta do seu gabinete olhando google earth imagens vendo a cidade de cima passeando nela por um street google street e as ferramentas só proporcionam esse tipo de ação as ferramentas tecnológicas então eu sou mais analógico meus sapatos são gastos da rua olha mais uma provocação ainda bem que você é arquiteto você está falando para os seus colegas aí então eu acho que a provocação é super útil há que se perceber a invisibilidade das cidades e nesses jogos de poder essas invisibilidades ficam cada vez mais invisíveis eu não sei se você tem mais alguma consideração mas eu acho que nós estamos aproximando ao final da conferência de hoje foi ótimo nenhuma questão mas aí se não tiver por mim ok eu não sei se é porque eu sou meio atrapalhado então não consigo visualizar mas eu acho que não tem tem alguns comentários mas eu não vejo não vejo assim questões perguntas mas Eduardo novamente muito obrigado pela oportunidade é uma honra recebê-lo por aqui recebê-lo aqui conosco é uma provocação eu estou em contato simultâneo com colegas aqui por por WhatsApp que estão comentando aqui inclusive que foi lindo e foi mesmo a sua pesquisa é muito inspiradora é uma pesquisa que estimula diferentes campos do conhecimento diferentes campos do saber afinal de contas a cidade é um campo interdisciplinar que interessa tanta gente então eu não sei que se você queria aproveitar esse final para fazer assim alguma alguma divulgação sobre atividades que você tem feito ou até mesmo um grupo de pesquisa de repente tem gente que pode se interessar né o grupo de pesquisa é interessante até porque está acontecendo na distância qualquer pessoa pode participar só tem interesse nem precisa ser acadêmico nem está na faculdade nem está na universidade nem nada só se você tiver interesse de discutir cidade territórios a partir de existências dissidentes aí né e nós estamos também ampliando no grupo de pesquisa lá essa ideia de dissidência não é necessariamente dissidências sexuais e de gênero não você pode criar a sua ideia de dissidência e pensar isso enquanto ocupação dos espaços urbanos que a gente também abarca lá né estamos então é aberto para participação nós vamos estar propondo atividades via o grupo lá também quem quiser entrar pode participar e eu acho que é isso agradecer também pelo convite a vocês desejar sucesso aí que essa tenha sido uma abertura que traga muitos outros momentos interessantes aí para vocês pesquisa de vocês e estamos lá abertos a quem quiser participar quem quiser procurar eu deixei os e-mails aí também quem quiser pode entrar em contato comigo ou com o Rony que ele tem meus e-mails meus contatos também e a gente conversa mais obrigado agradeço muito e se me permite o trocadilho começamos com o pé direito muito obrigado Eduardo eu agradeço a todas as pessoas que tiveram presentes o link para o certificado está disponível até as 10 horas da noite e no próximo mês dia 24 nós temos uma outra conferência com o professor Odailson que é a Universidade Federal de Santa Maria e é isso sigamos espero que todo mundo tenha gostado e que acompanhe a gente aí tá valeu Eduardo muito obrigado boa noite obrigado boa noite tchau tchau